Salve rapaziada do Integral TV, Rafael Brandão aqui com vocês E é o seguinte Marquei de treinar 11 horas Com um cara aí Um dos caras mais responsáveis e pontual que eu conheço Mas eu não sei o que aconteceu hoje Porque já faz 50 minutos Que eu tô aqui esperando Cara de pau Você é muito cara de pau Ele marcou comigo às 11 Pediu pra retornar às 11 e meia Aí falou, não, 10 pra meio dia eu tô chegando Como é que você tá, belezinha? E aí, já tomou? Já Ficou bom, né? Muito bom Gente, eu não sei se vocês conhecem esse lançamento aqui Évora pronto pra beber Top Pré-treino, refrescante, um dia de sol que nem hoje, né? Tisóis de lança Camisona pedorana De nada Tisóis de lança Tisóis de lança Tisóis de lança Vi vários vídeos de você e o Giga aqui O Giga foi criado aqui, né? O Giga foi criado aqui Você também Eu também E eu e o Giga somos criados aqui Então pra mim é um prazer estar aqui na Nautis Obrigado Henrique por abrir as portas aí Pra eu estar conhecendo a academia E você que vai me apresentar aí O que a gente vai fazer hoje? Peito? Vamos fazer um treino de peito E o lance é o seguinte, pessoal Todos vocês acompanharam Rafa teve a oportunidade de treinar com um dos atletas mais consagrados do fisiculturismo Flex Lewis Que vocês conhecem Uma simpatia de pessoa E ele ganhou quantas vezes o Mr. Olimpia? Sete vezes o Mr. Olimpia Realizado 24 horas Treinando com os caras Conversando Comendo Falando sobre tudo Então aprendi bastante coisa Vou voltar pra lá Ainda vou aprender mais E vamos trazer tudo aqui pra galera A gente faz assim Encosta geralmente o dentinho com o dentinho Você vai colocar essa parte da mão pra trás Assim? É Você vai experimentar Gostei hein É como se você fosse empurrar pra frente Entendi Flex é forte? Muito forte De La Rosa é forte? Muito forte E os caras tem uma vantagem em cima de você Os caras são curtinhos né Exato Então o supino do cara O alongamento do cara Você Meu movimento é duas vezes o dos caras Você tem mais de 1,80m Eles tem uma média de que? De 1,67m mais ou menos? Não chegam em 1,70m Não chegam em 1,70m Então tudo o que você tem que fazer A alavanca dos caras é muito mais custa do que a minha O supino deles é esse Seu supino é esse Exato Mas Mas, mas, mas Mas, mas, mas Eles estão nem aí pra você Só com a carga Eu também não tô nem aí Foda-se Eu tô indo pra cima também É uma oportunidade que eu não posso deixar de aproveitar Então eu tô lá Por mais que tem dias que eu acordo cansado A hora que eu chego na academia lá Parece que me veio uma energia extra assim E a gente toca pra foder lá Desculpa a palavra Você treina lá numa variação de quantos dias de treino Pra quantos de descanso, Rafa? A gente tava fazendo E pra treinar daquele jeito tem que descansar também, né? A gente tava fazendo 3 dias de treino Um de descanso Aí mais 2 dias de treino E outro de descanso Nosso dia de descanso era quarta e sábado Quarta e sábado? Quarta e sábado Só que assim Treino de perna Que é todo domingo É 3 horas de treino 3 horas de treino É tipo 150 gramas 160 gramas de carboidrato Durante o treino Você consumia? Sim Entre Gatorade Açúcar Dextrose Qualquer coisa A gente ia tomando durante o treino Porque é muito longo É muito desgastante Se não toma Muncha demais Um dia antes Tinha alguma estratégia Que você fazia na refeição Ou não? Como eu tava Como eu tava em off-season Já tinha uma quantidade De carboidrato suficiente Mas às vezes A gente gostava de sair Pra comer sushi Pra dar um pouco mais de calorias Uma coisa que é bem interessante Que eu tinha dúvida Inclusive quando eu fui pra lá A gente que sempre se pergunta Porra, será que os caras usam muito suplemento? Velhos caras usam muito suplemento Ele usa muito aminoácido essencial Durante o treino Antes do treino Depois do treino Proteína depois do treino Então assim É algo que a gente vê Que tem uma relevância muito grande Então A gente já usava bastante Eu já usava bastante Aí quando cheguei lá Comecei a usar mais ainda Esse aqui A última vez que saiu daqui Foi o Fábio Giga que tirou Giga, eu vou ter que usar seu peso aqui Desculpa Giga, eu vou ter que usar o Fábio Giga, eu vou ter que usar o Fábio Giga, eu vou ter que usar seu peso aqui Vamos 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 Mais uma Uma Vai Mais uma Duas linhas de atletas A linha de atletas que acreditam na suplementação E aquela linha de atletas que acha que a suplementação é um investimento muito caro Que com comida ele resolve Você encontrou o Flex e viu que o Flex usa muito suplemento Exato É que assim Imagina o nível que é o profissional No nível profissional você precisa ter O que você tiver de arma para jogar a seu favor você tem que fazer Então por exemplo Um atleta ou uma pessoa que só faz dieta Não pensa em competir Não toma suplementação Talvez ela vai ter uma evolução Só com a dieta Agora no nosso caso Que é o nível máximo do esporte Fórmula 1 Fórmula 1 do esporte Você precisa de tudo Então você precisa estar com a dieta 100% Você precisa ter a suplementação 100% Para aguentar o treino Para aguentar aquela rotina diária Porque é pesado É isso aí pessoal Olha que interessante Os americanos Os atletas americanos Que é a inspiração máxima Para nós atletas E hoje Acaba virando um grande aliado para o Rafa Que é o nosso atleta profissional Mais promissor Acredita na suplementação Se Flex acredita na suplementação Quem sou eu para duvidar Bora dobrar a quantidade de aminoácido essencial Deu bravo Mais uma Mais uma Mais uma Bora Mais uma Tiozão, vamos brincar de verdade agora Treinar, sério De verdade Não estava treinando sério Não Vou fazer até falhar agora O máximo possível Rupando as cargas 56 40 Vai que vai E vai Então vai Então vai 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 Vamos Vamos Pega Vai 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 Vamos 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 Vai Vai Vamos Joga para cima Vai Rafa Joga para cima Vamos Mais Mais Trinta e mais Vai Mais Não parou Hop Joga Vai Jogou Saqueu Vamos Vai Um Um Dois Um Força Vai Um Só brincadeira Vai Vamos lá Mais 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 uma Dois 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 Vai Último movimento Vai Boa Rafa Tenha força Vai Um Dois Dez Dois Dois Sete Dois 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 Isso que é falha Isso é falha Deu ruim Ha Ixi Deu ruim Deu ruim Deu ruim Flex Passou alguma coisa legal Diferente Algo que a gente consiga fazer Sem maquinário Pra galera fazer Passou Com halteres Acho que dá pra gente fazer Na barra Também Algumas coisas diferentes Mas assim O forte dos caras É na máquina Os caras tem cada máquina Por exemplo Ele projetou Toda aquela linha dele Lá Pra ser realmente Um aparelho Pra atleta Uma curiosidade O que que tem a ver o Flex com a Arsenal O Flex é dono da Arsenal Ele é dono da Arsenal Ele não é um patrocinador Não Ele tem sociedade Que legal Cara E ele Que ajuda a desenvolver Então assim Ele tá na terceira linha Na terceira geração De máquinas A primeira Ele falou que fez Ficou mais ou menos Aí ele Refez E aí ficou melhor Agora tá melhor ainda E ele falou que daqui a pouco vai fazer mais Então tipo assim Ele vai aperfeiçoando as máquinas Então hoje Eles treinam muito mais 90% do treino é máquina Porque Isso tem uma recuperação muito melhor Não tem Tem uma recuperação melhor Você tem uma segurança maior Eu não fazia supino Com 5 discos de cada lado Na barra livre Nem ele Nem o John Nem fudendo Só que na máquina A gente consegue fazer Por que? Dá uma segurança Entende? Então isso Eu vi como diferencial dos caras Eles tem máquinas lá Que ajuda eles a treinarem com mais peso Sem risco de lesão E aí você progride E aí você progride Não tem como não progredir Você empurrando 200kg aqui Não tem como o peito não Empurrando numa máquina Que isola os músculos sinergistas E deixa só o músculo agonista trabalhando Exato Ou seja, você treina peitoral Mas o ombro não sofre Exato Os cotovelos não sofrem Essa é uma das grandes diferenças que eu vi lá Quatro Quatro Mantém Um Segura a cara Então assim Tem algumas coisas que dá pra gente passar aqui Maltaire por exemplo Que a gente passou Uma barra por exemplo Só que assim O forte dos caras é no mar Tem segredo a comida americana? Não tem segredo Se você pudesse escolher entre a comida americana e a comida brasileira Brasileira Sério? Eu ia falar isso pra você agora Eu ia falar isso pra você agora Assim igual por exemplo Que eu fui pra lá Fiquei dois meses passando uma temporada lá Era tudo novidade Então a gente comia aquele arrozinho lá de cinco minutos Caralho, lembra? Nossa, sensacional Fica três meses comendo aquilo lá Você não aguenta Porque ele é papa, né? Exato Eu percebi também lá o que? O frango O nosso frango aqui é muito melhor do que o deles lá E quando a gente tá lá a gente acha que lá é melhor Quando a gente tá lá a gente acha que é melhor Porque a palatividade do novo é gostoso Exato Agora fica um ano com ele Fica três meses com ele Exato Então assim Se eu pudesse escolher entre as duas comidas Comidas com certeza brasileira Com certeza Agora Falando de fast food aí não tem como competir Não Mas vamos dar mais um ponto aqui Nós somos darkness nós podemos falar Os americanos tomam alguma coisa muito diferente dos brasileiros? Cara, não Você ali num papo conversando com outros caras tal Vamos tirar flex da jogada Outros atletas profissionais Mas você um dia ajuda E aí cara tal tudo O cara pessoal assim Ah porque o fulano de tal A substância fulano de tal Nossa nunca ouvi falar disso Não Não né? Não tem nada diferente Nada? Nada, nada, nada Raidosis? Não Também não Não tem nada Tipo assim A diferença que eu percebi maior É no treino E na regularidade Na Na Viver aquilo 100% Os caras vivem De verdade Sabe? Então assim É 100% bodybuild o dia todo Fazendo tudo no 100% Não tem segredo Não tem uma alimentação diferenciada Porque é a mesma coisa do que o nosso O flex é de comer fora? Não Dentro de casa? Dentro de casa Ele tem uma Ele metódico com a alimentação dele? É metódico Ele tem a Inclusive ele até conseguiu pra mim um patrocínio também Da Mega Fit Meal Que é uma comida muito boa E ele come aquilo Só aquilo Então tipo assim Estava em off season Como ele não podia subir o peso também Ele nunca pôde comer muito Então as refeições dele são pequenas Controlada Controlada 200g de arroz no máximo Pra 200g de frango Então assim Mesmo em off season Ele mantém uma qualidade muito boa O flex come muito lixo? Não Sushi é o lixo dele Sushi é o lixo do flex Ou seja Ele acredita em alimentação limpa Acredita em alimentação limpa E quando Quando ele convive com você que só come lixo? Quando eu chego lá com meu muffin Ele fica doido Vamos ficar bravo? Fica doido O que ele fala? Não tem que comer isso Olha aqui ó Mas tem que comer isso Música E a garota E a garota E a garota E a garota A garota O que ele faz? Isso aí, deu as costas. Tizão, finaliza aí. É isso aí, pessoal. Treino finalizado. Vocês tiveram a oportunidade não só de acompanhar um treino com alguns detalhes diferentes que o Rafa trouxe aí pra vocês, mas... Mas, 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 mas... Tiveram a oportunidade também de ouvir um pouco dessa experiência que o Rafa teve na primeira fase com o Flex. A virar uma segunda fase. Volta quando pra lá? Dia 30 de dezembro. Chegando lá, virar o ano, dia 1 na academia. Legal, hein? Retorna pro Brasil somente? Arnold. Uma semana antes. Uma semana antes do Arnold. 18 de abril. A gente conta com a torcida de quem lá? A torcida de todos vocês aí que acompanham o canal. Que sempre vem fortalecendo o nosso trabalho. A gente espera ter um público lá maior do que esse ano. Então, eu tenho certeza que a gente vai parar aqui lá de novo. Pessoal, só do time da Integral Médica e Darkness, nós teremos três representantes na Open do bodybuilding profissional. Rafael Brandão, William Martins, Marcelo Cruz. Brasileiros que estarão batendo de frente com os gringos. E que a gente depende da torcida de vocês. Rafa, obrigado, irmão, pelo treino. Eu agradeço. Obrigado aí por ter me ajudado a passar dos meus limites, como sempre. Treinar com o pró é sempre muito inspirador. O objetivo é sempre esse, né? Passar os limites. Falo pra você que eu gosto de treinar com você, que a gente sempre vai além. Principalmente nos treinos de pernas. É isso aí, galera. Obrigado por acompanhar. Espero que vocês tenham gostado aí do que a gente trouxe pra vocês. Fazia tempo que a gente não tinha esse bate-papo aqui assim, né? Muito bom. Foi bom que deu pra juntar bastante informação e trazer pra galera de uma vez. E é isso. A galera vai acompanhar toda a preparação lá fora. Estamos alinhados agora, algumas coisas lá fora, né, Renato? Então, tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante de todo o conteúdo que vai ser gerado pra vocês. A partir de janeiro a Integra TV vai estar mais forte contigo. Exato, exato. Porque é pré-conta, é o momento que o físico se transforma por semana. E a gente quer que vocês vejam essa evolução. É isso aí, galera. Então continue acompanhando. Fortaleça aí no like. Deixa o seu comentário construtivo. É isso aí.